E nesta edição do Boletim a gente fala sobre a questão dos comerciantes aqui em Poços de Caldas. Diante desta crise, pandemia, comércio fechado, muitos estão sofrendo as consequências de toda essa situação. E pensando nisso que publicitários se uniram e criaram a página via Facebook Apoie o Comércio de Poços, onde o comerciante pode fazer a divulgação de forma gratuita por tempo indeterminado. A gente sabe que diante dessa crise de pandemia, muita gente vai ser prejudicada, principalmente esses pequenos produtores, como bancas de hortifruti, do bairro, mercado, esses mercadinhos de bairro, carrinhos de lanche, enfim. Então o intuito da página é a gente estar oferecendo serviços de publicidade para essas pessoas. As pessoas ficaram bem contentes de a gente estar ajudando elas de alguma forma. Inclusive teve uma que vende ovos da Páscoa, ela disse que conseguiu divulgar bastante e teve um aumento nas vendas. Então para a gente é muito gratificante isso, da gente poder estar ajudando de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, essas pessoas que às vezes não sabem como estar divulgando, e às vezes não sabem nem como criar uma peça dessa para estar divulgando. Para participar é muito fácil. O comerciante interessado pode entrar em contato através das redes sociais com a equipe, fazer esse contato, vai ganhar uma arte de presente e ainda vai poder compartilhar essa propaganda com seus contatos através das próprias redes sociais. É uma página sem fins lucrativos, né? Então a gente apenas pede para as pessoas entrarem em contato através da página, as pessoas que estiverem interessadas em divulgar seus serviços. A gente vai colher algumas informações, como o nome do negócio, a gente vai pedir três, de duas a três imagens para a gente estar colocando dentro dessa peça publicitária. E o que acontece? Ficando pronto, a gente vai estar publicando na página, a gente vai deixar fixo lá, e também passando para elas estarem divulgando em suas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Cristiano, que é empresário e tem um box dentro do mercado municipal, está enfrentando este momento de crise e aproveitou a oportunidade para divulgar o seu negócio. Diminuiu bastante nossas vendas, ainda mais agora esse feriado que está para vir, a gente estava esperando bastante movimento, a gente já tinha feito uns planejamentos muito importantes para estar levantando ainda o faturamento, porém, devido a essa crise, a gente teve que recuar um pouco para se preparar para essa situação. Essa é a importância do delivery, surgiu para nós, tem melhorado bastante o fluxo de pessoas, de delivery. Nós temos feito adaptações para estar fazendo essas entregas, com todos os cuidados que os clientes precisam. Nós postamos uma lista para eles de preços, sugestões de produtos, e aí eles se interessam e a gente leva até a casa para eles, entrega para eles. É uma segurança a mais para eles também, que não precisa ter que se deslocar para cá. Então é isso, ficamos por aqui, mas voltamos a qualquer momento.